A meditação encontra-se em Isaías, capítulo 8 e o versículo 20, que servirá de introdução para o tema de hoje, que nos diz A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles O tema de hoje, já repararam? Já viram que o tema tem como título Por que o sábado? É uma pergunta E toda a pergunta merece uma resposta Há perguntas que nós temos e que não temos resposta só na eternidade É que vamos ter Mas vamos fazer então este tema para a glória de Deus Porque é o objetivo deste tema de hoje Aproveitando o segmento da Escola Sabatina que falou sobre o dia do Senhor, o sábado Mas o objetivo não é focar só no mandamento O sábado é um dos mandamentos O objetivo é levar a relevância de todos os mandamentos, incluindo o sábado O objetivo é não focar demasiado no sábado, mas sim no autor do sábado Porque o mundo hoje tem muitos dias Há o dia, como falou a irmã Sílvia, o dia da mãe, o dia do pai, o dia da criança Há um dia para o Natal, há um dia para os namorados Há um dia para tudo Mas antes de existir esses dias para tudo Já existia um dia para a duração O sétimo dia, o sábado Então, de acordo com a palavra de Deus Nós vamos, desde já Trazer um pequeno estudo Do porquê o sábado Então o objetivo é focar E entender o propósito do sábado E porquê nós guardamos o sábado Porquê? Porque o mundo hoje parece que está preocupado Em instituir outro dia Para a família Por causa das alterações climáticas Então o mundo está a promover um dia em especial Que esteja em harmonia com todos esses problemas Mas Deus já tinha dado uma solução O homem é que complicou, não é? Então vamos mostrar uma razão da nossa fé E também sermos chamados reparadores de brechas Mais tarde ou mais cedo Quando falarem connosco Porquê guardas o sábado? Já temos aqui um pequeno adiantamento Uma ajuda Quando forem levados aos tribunais A testemunhar porquê o sábado Então que este tema aqui Possa ainda estar nas redes sociais Não acredito Quando chegar este tempo Isto será considerado como um discurso de ódio Infelizmente hoje já não podemos falar muita coisa Quando na verdade não é ódio É alegria, é amor É glorificar a Deus Para a sua lei Que está acima de qualquer autoridade humana Amém? Então vamos por aqui várias razões A primeira razão de porquê o sábado Qual será? Qual será? Vamos lá Primeira É que o sábado, o sétimo dia Foi abençoado e também Santificado Por quem? Por Deus Onde é que nós podemos ver isso? Gênesis capítulo 2 Versículo 2 E o versículo 3 Logo lá no início da Bíblia Podemos entender que Deus criou todas as coisas E quando chegamos ao versículo Ao capítulo 2 Lembre-nos no versículo 2 e 3 E havendo Deus acabado no dia sétimo A obra que fizera Descansou no sétimo dia De toda a sua obra que tinha feito E olha o que é que está aqui em grande Em negrito E abençoou Deus o dia sétimo E o santificou Porque nele descansou De toda a sua obra Que Deus criara e fizera Como entender isto? Como dar uma razão A esta importância da bênção E da santificação? Nós sabemos que no tempo Nos tempos antigos Era muito importante Os filhos pedirem a bênção Aos pais Pai, dá-me a tua bênção Porque eu agora vou de viagem Ou vou fazer um negócio Eu preciso da tua aprovação Eu preciso que tu me abençoes Antes era muito importante isto nas famílias Infelizmente com o tempo perderam-se E falar sobre a santificação Sobre o culto Sobre a separação de algo Como podemos entender isto? Digamos que Qual é a nota mais valiosa aqui em Inglaterra? 50 50 libras em a nota mais alta? Ok Em Portugal é 500 euros Aqui é 50 libras Então Ok Vamos falar então 50 libras em a nota mais Com mais valor Aqui em Inglaterra Digamos que temos 7 notas de 50 libras Até aqui Elas são todas iguais Certo? O valor é o mesmo E digamos que agora Deus Pega numa nota De 50 libras Isto aqui Isto é diferente das outras Por quê? Porque esta é uma nota Com muito mais valor Não na quantidade Mas Na santidade E na bênção Deus abençoou essa nota Torná-la distinta das outras E não só Abençoou também essa nota Então A nota além de se tornar uma bênção Ela é uma nota santificada Separada das outras Estão a entender? O que acontece é que o mundo Pega nessa nota santificada E abençoada E esmaga a nota E Pisa e deita fora Ela perdeu o valor? Ela perdeu a sua bênção E a santidade que Deus colocou? O mundo quer fazer isso Mas essa nota Não é uma nota É um dia De seis dias Ou de sete dias Deus separou um E esse dia é diferente De todos os outros Vão entender? E esse dia realmente É A lembrança Que Deus criou Todas as coisas Em seis dias E descansou E abençoou E santificou este dia Vamos falar aqui No Deseado de Todas as Nações No capítulo 29 Que fala Como houvesse repousado No sábado Abençoou Deus O dia sétimo E o santificou Separou-o para uso Santo Deu-o A Adão Como dia de repouso Era uma lembrança Da obra da criação E assim Um sinal Do poder de Deus E de seu amor Diz a escritura Fez lembradas As suas maravilhas As coisas que estão criadas Declaram as suas Coisas invisíveis Desde a fundação do mundo Tanto o seu Interno poder Como a sua Divindade Amém? Então a importância Do sábado É um dia separado Para a adoração É por isso Que nós estamos aqui Deixamos os nossos trabalhos Reunimos Para adorar a Deus Entendeu? Com o pensamento Focado unicamente Nas coisas para a adoração E não Nas coisas circulares E é interessante Que Deus Deu o sábado A Adão Lembrando Que Deus é o Criador E lembrando Que é um sinal Entendeu? Não existe É maravilhoso Então O primeiro motivo É exatamente este Que Deus Separou Este dia Lá na criação Segundo Deus Deus determinou Que Lembrássemos Está escrito No Espírito Profecia Que se toda a gente Lembrasse Lembrasse Do sábado Hoje Não existia Um ateu Porque a lembrança Por quê? Porque sem a solução Para os problemas Dos homens Hoje Problema da família Problema das alterações Climáticas Aqui está a solução Ah, isto não é um discurso Dóbvio É uma solução Há que pôr em prática E ver se a receita Funciona Vamos lá ver Lembra-te do dia De sábado Para o Santificar Significa Separar E diz assim Ora, seis dias Trabalharás E farás toda a tua obra Está bem? Mas O sétimo dia O sábado O Senhor teu Deus Não farás nenhuma obra Nem tu E nem teu filho E nem tua filha E nem o teu servo E nem a tua serva E nem o teu animal E nem o teu estrangeiro Que está dentro Das tuas portas Sabem porquê? Porque em seis dias Fez o Senhor Os céus E a terra E tudo que nele há E ao sétimo dia Descansou Portanto Abençoou O Senhor O dia de sábado E o Santificou Irmãos Deus aqui ama tanto A família humana E também os animais Eu mostro aqui Que ora Não descansas só tu Mas o teu filho também A tua mulher também Vão ter tempo Para a família Estou a entender? E também os animais Porque naquele tempo Os animais Trabalhavam muito Na labuta Do campo Na plantação Os animais eram usados Como instrumentos Para trabalhar Na agricultura E os animais também Ora Não vão trabalhar Vão descansar Estiver algum estrangeiro Na tua casa Também vai descansar Então temos aqui Um tempo Para a família No dia de sábado Então podemos usar O dia de sábado Como Deus criado Para a humanidade Para a família Para a solução De todas as coisas Também é um dia Para o mundo descansar E porquê? Lembrando que Deus É o nosso criador E que Deus abençoou E que Deus Santificou Esse dia Os conselhos Aos professores Estipais E estudantes Nos dizem A lei de Deus Foi escrita Com o seu próprio Deus Em tábuas de pedra Assim mostrando Que ela Não podia nunca Ser mudada Ou anulada Deve ser conservada Através dos séculos Da eternidade Tão imputável Como os princípios Do seu governo Cristo Deu a vida Afim de tornar Possível ao homem Ser restaurado A imagem de Deus É o poder Da sua oração Que une os homens Na obediência Da verdade Então irmãos O que é que entendemos aqui? Que a lei de Deus Ela foi escrita Em tábuas de pedra Nós vemos Que foi lá No monte Sinai E que foi entregue Ao povo Mostrando a autoridade De Deus Que foi escrita Pelo próprio Deus O próprio dedo De Deus Em tábuas de pedra Mostrando que É impossível mudar Qualquer coisa Nós em tábuas de pedra Se mudarmos Alguma letrinha Dá para perceber Que foi feito ali Um trabalho De tentar mudar E que Cristo Deu a vida Para restaurar A imagem de Deus E a utilidade de Deus Num ser humano Então Unicamente Pela oração E a obediência À verdade Nós podemos Atingir esse patamar Unicamente A oração E a obediência À verdade Essa é a nossa parte O resto é Deus que fará Terceiro Nós lemos em Ezequiel Hoje Capítulo 20 Que é um sinal Vão entender? Nós entendemos então Ezequiel capítulo 20 Versículo 12 E o versículo 20 Estão ligados Um com o outro Que nos diz E também Para fazer a separação Vão ver aquela nota 50 libras Foi separada Para fazer uma diferença Das outras Assim o povo de Israel Foi separado E também Esse sinal É um sinal Para saber que Deus É o seu Deus E esse povo É o povo de Deus Deus quer fazer uma separação E quer convidar A todos nós Fazermos parte E recebermos este sinal Como é que vamos entender? Vamos ver aqui Na meditação No livro de Maranata Do dia 21 de agosto Nos diz O selo do Deus vivo Só será colocado Sobre os que possuem Uma semelhança Com Cristo No caráter Como a cera Recebe a impressão Do sinete Assim deve a alma Receber a impressão Do Espírito de Deus E reter a imagem De Cristo Muitos Não receberão O selo de Deus Porque não guardam Os seus mandamentos Nem produzem Frutos de justiça Eu diria A cada crente Acrescentai O Espírito De graça Celestial A vossa experiência E este É o sineto Do caráter De Cristo Então a experiência Celestial A experiência Com Deus Ela deve ser Gravada Em nossa alma Eu fiz aqui E aqui faz uma comparação Que o selo De Deus vivo É comparado Com um sineto Vocês sabem O que é um sineto? Amor O sineto É este objeto Que tem um selo E quando nós pegamos O sineto E gravamos Ou Pressionamos Na cera Este símbolo Que está aqui Fica gravado Aqui Isto era usado Muito Nos tempos Dos reis Em que eles tinham Esse sineto Num anel E esse anel Tinha um símbolo Mostrando A autoridade Do rei E a autenticação Do seu governo Então Todas as cartas Importantes Todos os decretos Eles eram selados Mostrando a autoridade De quem o fez O sábado É o mesmo É a autoridade De Deus Que ele é o criador De todas as coisas E que tudo Lhe pertence Incluindo Nós Se guardarmos o sábado Mostramos Que fomos gravados Com esse sineto Em que Obedecemos A esse governo E estamos sujeitos A sua autoridade Não por opressão Ou por obrigação Mas por gratidão Estão entendendo? E Deus Quer gravar agora Na nossa alma Esse caráter De obediência E refletir Cristo Ao mundo Amém? Quarto Quarto motivo De porquê O sábado Para quê? Para se guardar Para sempre Onde é que podemos Entender isto? Ao ver que o sábado Deve ser guardado Para sempre Vamos deixar a Bíblia Responder Êxodo capítulo 31 Versículo 16 E o versículo 17 Que nos diz Guardarão Pois o sábado Os filhos De Israel Celebrando-o Nas suas gerações Por aliança Perpétua E o versículo 17 E o versículo 17 Entre mim E os filhos de Israel Será um sinal Para sempre Porquê? Mais uma vez Gênesis Porque em seis dias Fez o Senhor O céu Os céus e a terra E ao sétimo dia Descansou E restaurou-se Então vemos aqui Que os filhos de Israel Não é só da descendência De Jacó Nós sabemos que Jacó Foi mudado o nome dele Para Israel E da linhagem de Jacó Ou de Israel Vem a promessa Jesus Cristo Nós dois Somos filhos De Israel Ou filhos De Abraão Para entender Pela fé Em Cristo Então pela fé Em Cristo Nós dois Temos este Sinal O sábado E eles serão Uma Uma celebração De geração Em geração E uma Aliança Perpétua O sábado Serve de sinal Entre Deus E o seu povo Por isso nós guardamos O sábado Fazemos parte Deste povo Que tem a esperança De estarmos para sempre Com o nosso Deus No mundo Onde a lei de Deus Será um prazer E um privilégio O livro Conselhos para a Igreja Capítulo 47 Nos diz Ao liberar O Senhor Do Egito O seu povo Israel E conferir A sua lei Ensinou-lhes Que pela Obediência Do sábado Deveriam Distinguir-se Dos idólatras Esse deveria ser O sinal Da diferença Entre os que Reconheciam A soberania De Deus E os que Recusavam Aceitá-lo Como seu Criador E rei Diz-se Entre mim E os filhos De Israel Será um sinal Para sempre Diz o Senhor Guardarão Pois o sábado Os filhos De Israel E celebrando O sábado Nas suas gerações Por conceito Perpétuo Então a diferença Aqui é fazer Uma separação Dos que guardam Os sábados Que obedecem Ao Deus Que criou Todas as coisas E dos outros povos Que guardavam Outro dia Que adoravam Outros deuses Fazendo uma separação Estão entendendo? O sábado serve Também Para fazer Essa separação E sabemos Que em breve Isso vai ser tema Importante Nos últimos dias Então temos aqui Já algo escrito Na Bíblia No Espírito de Profecia E a importância Do sábado Vamos falar A quinta parte Jesus nos deu O exemplo Como assim Jesus nos deu O exemplo? Então não é só Para o povo de Israel Que o próprio Criador do sábado Ele deu o exemplo Lucas capítulo 4 Versículo 16 Nos diz E chegando a Nazaré Onde fora criado Entrou num dia De sábado Segundo O seu costume Na sinagoga E levantou-se Para ler Primeiro Segundo O seu costume Era costume De Jesus Ao sábado Ir à sinagoga E diz aqui Que neste sábado Em específico Ele foi à sinagoga E levantou-se Para ler Sabemos que ele leu O livro Do profeta Isaías Então Não diz que aqui E chegando a Nazaré Onde fora criado Entrou no dia De sábado Segundo os costumes Dos judeus Não diz isto Está escrito aqui Segundo o seu costume Está entendendo? Então Se o sábado Se o sábado Hoje não será De tanta importância Porquê que o próprio Cristo Não anulou já Desde este tempo O sábado? Será que era isso? Então podemos ver Que há uma importância No sábado Há uma importância De deixar o seu trabalho E de reunirem-se Em congregação Louvar a Deus E ler as escrituras Porque elas Teremos Ou temos a esperança Da vida eterna Sexto É só para dizer Que são dez Não vinte e trinta Mas dez Para hoje Sexto motivo De porquê Nós guardamos O sábado É porque Deus Não muda Eu acho que Esse é um motivo Mais que suficiente Estão entendendo? O mundo quer mudar isso Mas É quem eu vou dizer O mundo Ou a Deus Malaquias Capítulo 13 Versículo 6 Diz Porque eu O Senhor Não mudo Por isso Vós Ó filhos de Acó Não sois consumidos Mas é num tempo Muito crucial Aqui no tempo Malaquias Aqui não diz Vós filhos de Israel Israel Lutou com Deus Saiu o vencedor Né? Mas filhos de Acó Traidores Trapaceiros Aqui vamos Que por causa Da sua aliança Que Deus tinha Com o seu povo Não permitiu Que o seu povo Fosse destruído Mesmo se desviando Dele Em sua misericórdia Deus Cumpriu com as promessas Não abandonar o povo Por amor A seu filho Albediante de Abraão Jacó E muitos homens Isaac Que A qual Deus Fez a aliança E restaurou Essa aliança E também Vemos Não só em Malaquias Que Deus não muda Em Tiago Capítulo 1 E versículo 17 Também Não diz o mesmo Toda O que? A boa dádiva E todo O dom Perfeito Vem de quem? Do alto Descendo Do pai Das luzes Em quem Não há mudança E nem sombra De variação Além de nós Vemos que Deus Não muda Nós sabemos Que a sombra Em si mesmo Ela muda Dependendo Por exemplo Do sol Agora está a sombra Conforme Conforme se vai Movimentando Vemos que A sombra Deixa De estar De um lado E passa para o outro De acordo com o objeto Mas aqui Independente De todas as circunstâncias Deus não muda Nem por sombra De variação Isto é Mesmo Mudar-se na sombra Ele não muda Estão a entender? Assim a lei de Deus Ela não muda Porque ela é eterna E portanto Mais um motivo Qual será o sétimo motivo? Ela foi feita para mim É uma bênção Irmãos Quando nós entendemos o sábado Se calhar Hoje estava a trabalhar E a cansar E a subcarregar Mais De estresse Mais de energia Para ganhar O ganha-pão Então o sábado Foi feito para mim Feito para a minha família Para nós descansarmos Vamos ver aqui Marcos capítulo 2 Versículos 27 e 28 E disse-lhe O sábado foi feito Por causa do homem E não o homem Por causa do sábado Assim O filho do homem É ter Do sábado É senhor Aqui falamos Aquela observância Do sábado Aqui Estamos em Marcos capítulo 2 Falamos em quando Jesus ia passar No meio do campo E seus discípulos Pegaram espigas E os sacerdotes Queriam já apanhar Jesus Os discípulos Comem Eles consideravam Os judeus Que ao Apanharmos Ou arrancarmos A espiga Era considerado Um trabalho Porque o trabalho De arrancar a espiga Nós precisamos Fazer um esforço E o trabalho Também de comer De preparar Também nos mostra Que ao apanhar Todo esse esforço Por mais pequeno que seja Era uma transgressão Da lei de Deus Entendeu? E Jesus dá o exemplo Ora Qual entre vós Se tiver uma ovelhinha E ela ia cair No dia de sábado Vocês não fazem um esforço Para ajudá-la E tirá-la de lá? Né? E até disse O que vale mais? Um homem? Ou uma ovelha? Né? Se vocês fazem isso Para uma ovelha Por que não fazem Para o homem? E também deu o exemplo De Davi Quando estava Ser perseguido Por Saúl E aqueles Que estavam com Davi Né? Estavam com fome E disse lá Que Davi Entrou no templo E pegou nos pães Da propriação Né? Da propriação E comeu-os Então O que quer dizer? Que transgrediu Davi Aqui mostra Que nós não devemos ser Tão Extremistas Como os judeus Ainda se trouxer De tal maneira Ao sábado Que nem o bem Podiam fazer Estão a entender? E Jesus mostra Os discípulos Eles escolheram Porque é a lixo De comer É no lixo Suprir as suas necessidades Estão a entender? Os judeus Surceram completamente Isto com leis Que Deus deu a Moisés E sem falar Que eles acrescentaram Leis Ao livro Que Moisés escreveu Estão a entender? Por isso Subcarregaram Demasiado o sábado E vemos que o sábado Foi feito por causa do homem E não o homem Por causa do sábado E vemos que Jesus É o próprio Estão acima Do próprio sábado Foi ele quem criou o sábado E estava ali quem realmente Compreendia melhor O propósito do sábado Vamos ver no livro Desenho de todos os nações No capítulo 29 Que nos diz Assim o filho do homem Até do sábado É senhor Estas palavras Acham-se repletas De instrução E conforto Por haver o sábado De sido feito Para o homem É o dia do senhor Pertence a Cristo Pois todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele Nada que foi feito Se fez Uma vez que ele fez Todas as coisas Fez também o sábado Este Foi por ele Posto A parte Como lembrança Da criação Mostra-o Como o criador Tanto como o santificador E declara Que aquele Que criou Todas as coisas No céu E na terra E por quem Todas as coisas Mantém unidas Em a cabeça Da igreja E por seu poder Somos reconciliados Com Deus Amém? Então está aqui o motivo O sábado foi feito Para mim Para ter Reconciliação Com Deus Para lembrar-me Que ele criou Todas as coisas Incluindo Criou a mim Incluindo Me comprou Com sangue Então vemos aqui Que realmente o sábado É importante Oitavo motivo Porque o sábado Foi feito Não só para mim Agora Mas para todos Onde podemos ver isto? Isaías Capítulo 56 E o versículo 2 E o versículo 7 6, 7 e 8 Por quê? Aqui fala Ao povo de Israel Mas fala Também aos outros Povos Que queiram fazer Parte do povo de Israel Nós temos o exemplo De uma militriz Que ela fez parte Do povo de Israel Ela aceitou A Deus Como seu Deus Nós temos muitos Pagãos Que aceitaram a Deus E fizeram parte Desse pacto Nos diz o versículo 2 Bem-aventurado Diz assim O sábado Não o profanando E os que abraçarem A minha aliança Também fará parte Diz assim Também os levarei Também os levarei Ao meu santo monte E os alegrarei Na minha casa De oração E os seus holocaustos E os seus sacrifícios Serão aceitos No meu altar Porque a minha casa Será chamada Casa de oração Para todos Que? Então não é só judeus Então entenderam E nós Esta comunidade pequenina Fazemos parte Abraçamos uma aliança Que foi entregue aos judeus Que era para representar Ao mundo Mas esta aliança Ela já foi dada Lá na criação Ao nosso primeiro pai Adão Então nós que aceitamos Fazemos parte Desta promessa Então o sábado Vemos no anterior Foi feito para mim Agora foi feito Para todos Não há uma separação Aqui de judeus E de jantios Lembrando que Esta mensagem Ela foi pregada A jantios Vamos que Deus Usou o apóstolo Paulo Diz aqui no Zé A Todas as Nações Capítulo 26 Estas palavras Se aplicam A era cristã Como se vê Pelo contexto Assim diz o Senhor Jeová Que ajuntam os espécios Israel E ainda ajuntarei Outros Aos que se já Ou que se já Se ajuntaram Aqui está Prefigurado O ajuntamento Dos gentios Pelo evangelho E sobre os que Estão honrando O sábado É pronunciado o que? Uma pensão Dessa forma Dessa forma O dever relativo Ao quarto mandamento Estende-se através Da crucificação Da ressurreição Da ascensão De Cristo E até ao tempo Em que seus servos Deveriam pregar A todas as nações A mensagem De alegres novas Então virá o fim Então vemos Que isto não é só Uma promessa Lá ao povo de Israel É para todos E diz que Mesmo depois Da crucificação De Cristo Da ressurreição E a ascensão De Cristo O sábado continua Diz que Mesmo continuando A pregação Dos evangelhos Do evangelho Os apóstolos Guardavam o sábado A igreja primitiva Guardava o sábado Independente Infelizmente Por decreto Um humano Acabaram por perseguir E anular o sábado Então Deus chama agora Para ser um reparador De brechas Uma instituição É o sábado Atenção Isto não é um discurso De ódio Isto é mostrado O que a palavra de Deus Nos diz A menos que não aceitam A palavra de Deus E então tudo o que eu disse É que a palavra de Deus Nos diz Pode ser considerado isso Que o mundo segue Vamos passar para o nono Exemplo Para não cair Na desobediência Sabem que muitos Desobedeceram A lei Desobedeceram Ao mandamento Do sábado Infelizmente Não puderam fazer parte Da aliança Vamos falar em Hebreus Capítulo 9 Capítulo 4 Versículo 9 e 11 Diz o apóstolo Paulo Portanto Resta ainda Um repouso Sabático Para o povo De Deus Porque Aqui é falar de Cristo Porque aquele que entrou No seu repouso Ele próprio Repousou De suas obras Como Deus Das suas Está lá A criação Diz um conselho Aqui o apóstolo Paulo Procuremos Pois Entrar naquele repouso Para que ninguém Caia No mesmo Exemplo Desobediência O que é que entendemos Aqui Para o povo De Deus Ainda resta Um descanso Entender Nós temos o sábado Para descansar E não só Mais importante O criador Do sábado Então Em Cristo Nós temos O descanso Que nós precisamos Para a nossa alma Entender Que é muito Mais importante Que o sábado O sábado É para nos lembrar Da criação É para nos lembrar Que há um Deus Que nos ama Lembrar que há um tempo Para a família E há um tempo Para descansar Mas o objetivo dela É focar No autor do sábado Estão a entender? Então quando nós Ficamos no sábado Para nos direcionar A Deus Esse é o verdadeiro sentido E é ali Se no sábado Fazer o bem Estão a entender? O bem É ao próximo E não a nós mesmo É negar-nos A nós mesmo E preocupar-nos Com o próximo Esse é um sinal Para trabalhar O nosso caráter Filhos e filhas De Deus Caso estejam Dispostos A aprender A mansidão E humildade De coração Na escola De Cristo Certamente Ele lhes dará Descanso E paz É uma luta Terrivelmente Árdua O que? O renunciarem A própria vontade Aos seus caminhos Aprendida Aprendida porém Essa lição Encontrarão Descanso E paz O orgulho O egoísmo A ambição Precisam ser vencidos Seu querer Precisa fundir-se Com a de Cristo E a vida toda Pode se tornar Um constante Sacrifício De amor Sendo cada ação Um testemunho E cada palavra Uma expressão Do amor Então Experiência Com Cristo Estão a entender? E por essa Experiência Crescer Nós vamos ter Essa paz De que Cristo Está conosco Isso ao acontecer Nós vamos falar Desse amor E vamos ter Essa experiência Do amor de Cristo E é isso que Deus quer Que nós como um povo Possamos fazer Estão entendendo? O objetivo do sábado Também é trabalhar O orgulho O egoísmo Não buscar os nossos interesses Estão entendendo? Esse é um trabalho Vamos então ao último Qual é a última razão De guardarmos o sábado? Mais uma razão Nóvia, não é? Estará Por toda a eternidade Isaías capítulo 66 E o versículo 22 E o 23 Nos prova isso Que nos diz Porque Como os novos céus E a nova terra Que hei de fazer Estarão diante Da minha face Diz o Senhor Assim também há de estar O que? A vossa Posturidade E o vosso nome E será que Desde uma lua nova Até a outra E desde um sábado Até o outro Virá toda a carne A durar perante mim Diz o Senhor E nós Para compreender melhor Este versículo De toda a carne Vamos ver Quem é esse De toda a carne O desejar Todas as nações Nos diz No princípio Pai e filho Repousaram no sábado Após sua obra de criação Quando os céus E a terra E todo o seu exército Foram acabados O criador De todos os seres celestiais Se regozijaram Na contemplação Da gloriosa ser As estrelas As estrelas e alvas Junto Alegramento Cantavam E todos os filhos De Deus Rejubilavam Quando se der A restauração De todas as coisas As quais Deus falou Por boca Dos seus santos profetas Desde o princípio Do mundo O sábado Da criação O dia em que Jesus Esteve no repouso No sepulcro De José Será ainda Um dia De descanso E regozijo O céu E a terra Se unirão Em louvor Quando desde um sábado Até o outro As nações Dos salvos Se inclinarem Em jubiloso Culto a Deus E ao Cordeiro Amém? Que alegria Não só uma nação Mas as nações Dos salvos Juntos Vão cantar Com as hostes celestiais Em louvor Em culto A Deus E ao Cordeiro Maravilhoso Continuando As nações Dos salvos Não conhecerão Outra lei Que não a do céu Serão todos Uma família Unida E feliz Vestidos com vestes Louvor E gratidão Sebre pujando A cena Cantarão As estrelas Da manhã Juntamente Com os filhos De Deus E eles Jubilarão Enquanto os céus E a terra Adorarem Continuará o sábado Como sinal Do poder Criador E quando o Éden Fulhecer novamente Na terra O santo E divino Dia de repouso Será honrado Por todos Debaixo do sol Desde um sábado Até o outro Os habitantes Da glorificada Nova terra Irão adorar Perante mim Diz o Senhor Que esperança Maravilhosa Irmãos De mostrar Por que Guardamos o sábado Então temos aqui Dez razões Para mostrar ao mundo De por que Guardamos o sábado É com alegria Em nossos corações Que Deus nos mostra A importância Do sábado Mas de toda a lei A importância De toda a lei Porque No céu Haverá Uma só lei E um povo Que alegremente Está unida Unido Então vemos aqui Que a importância Da lei de Deus Incluindo o sábado É termos paz Com o Criador É sermos restaurados De toda a opressão Que o inimigo Estão a fazer lá fora Irmãos Isto que vos estou a transmitir Que preenche Os nossos corações Em breve Será um discurso De ódio Vão entender? E o que é que fizeram Quando Os servos de Deus Foram levados A testemunhar Da mensagem Que Deus Enviava para o seu povo Eles naquele tempo Tratido para hoje Eram considerados Homofóbicos Enfim Eram considerados Peturbadores De Israel E com leis de hoje Eram Considerados Como Pessoas Que Tinham um discurso Que Levantava ódio Por que é que eu estou a dizer isso? Porque Em Israel É proibido Pregar sobre Cristo O povo escolhido Escolhe Por lei Não pregar Sobre um Salvador As redes sociais Estão a cortar Ou a eliminar Contas E comentários Em que nos diz que Cristo Morreu por nós Cristo é o nosso Salvador Estão a entender? Depois meto no grupo As mensagens Houve uma mensagem Que eu até comentei Com o Weider Que lá no Brasil Uma instituição católica Eu não sei se é uma escola Que Ajuntou Fez uma propaganda Distribuindo folhetos Queria haver uma reunião Para falar sobre a família A família tradicional Estão a entender? O que acontece É que isso É um ato Que põe de parte Ou discrimina Hoje Outras ideologias E o que é que fez Essa instituição católica Por lei Isto é O tribunal Não sei qual Tribunal Constitucional Não sei Eu não percebo muito Essas leis Multou Essa instituição católica Ou essa universidade católica Em 500 mil reais Acho que é esse o valor E usou Os 500 mil reais Para Propagar Ideologia de género Em propagandas Em Por nas escolas Ou onde for Que O que eles estão a fazer É um discurso de ódio Irmãos Está descrito O que nós não estamos a fazer Em tempo de paz Vamos ter que fazê-lo Em tempos difíceis E proibitivos Quando a lei de Deus For desprezada E a religião de Cristo Rejeitada Já estamos a ver isso Então é aí que vamos ver Se a nossa fé Ela é verdadeira ou não Quando o sábado For posto de lado E colocar em outro dia Com uma adoração Não interessa Se o motivo É as alterações climáticas Ou se o motivo É a família Embora de sim O foco É o bem comum O sábado Continuará a ser O dia que Deus Santificou e abençoou Independente Das alterações climáticas Independente De leis Humanas E isto não é um discurso De ódio Então, entendem? E não sei se Ao publicar este vídeo Na internet Vou ser censurado Eu já tive a minha conta Do Facebook Do Youtube Eliminada já há um ano Por causa do sábado E eu acredito Que vou fazer o teste Agora outra vez Mas o objetivo É transmitir a mensagem Para que muitos Vejam o porquê E que estudem por si mesmo Se essas coisas São assim ou não Então, ora Que Deus abençoe E que Deus nos ajude Realmente A sermos um povo Que levará avante A bandeira E se enquentada Do nosso príncipe E defender a lei de Deus E os seus testemunhos Porque é essa norma Dos santos Do Altíssimo São os que guardam Os mandamentos de Deus E têm o testemunho De Jesus Amém? Só em Jesus A paz real Eu pudei encontrar O seu amor Pudei experimentar Me entreguei a Cristo E a vida interna Vou gozar Amém